E depender apenas da criatividade é foda, porque tem dias que você vai estar bem mais inspirado, outros dias menos inspirado, um dia mais criativo, outro menos criativo. E aí o que acontece, gente? Para não ser apenas criativo, ter de ser também perceptivo. O que é perceptivo? O que é percepção, Robson? Vamos lá. Percepção é algo que é bem parecido com a criatividade, mas na minha opinião é mais interessante. Por quê? É perceber mais as coisas. Ao invés de eu inventar alguma coisa, é eu olhar para alguma coisa e essa coisa que eu estou olhando, seja uma pessoa, seja uma luz, seja um acontecimento, seja não sei o que for, mas isso me dá ideias. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Essa foto, ela é criativa ou não é criativa? Não sei se vocês conseguem entender essa foto, mas essa foto é o padre está aqui, os noivos teoricamente estão aqui e eu fiz essa foto que é um reflexo. Isso aqui é um reflexo, é um espelho que em cima aqui tem um vaso de flor e tal. Então eu vi esse espelho ali e fiquei ali fotografando até que eu consegui encaixar, né? Essas coisas de o padre se comunicando com a mão também, né? Com eles e eu ter essa mão do outro lado aqui para ligar os fatos, para provar para todo mundo que não é uma montagem, né? Isso aqui não é uma foto criativa, eu não fui criativo ao fazer essa foto, eu fui perceptivo ao fazer essa foto. Eu tive uma percepção interessante, por quê? Eu cheguei ali, vi esse espelho, eu não sei bem exatamente como é o nome disso, mas é meio que um negocinho, é onde tem um vaso em cima com um espelho e tal, e aí eu fiquei olhando para aquilo, percebendo as coisas, daqui a pouco eu vi que rolava um reflexo massa ali e fui com técnica de composição, fui ajustando tudo até que eu consegui fazer essa foto. Então assim, isso não é criatividade não, isso é percepção. E sabe o quê? Por que é percepção? Porque literalmente eu percebi isso. E aí eu vou te dizer que para você conseguir perceber melhor isso, a primeira das coisas é não julgar. Por que não julgar? Por que eu postei essa foto no Instagram esses dias e tem uma galera falando, nossa, nada a ver um espelho nesse ambiente, nada a ver um espelho no meio de uma cerimônia de casamento, da igreja e tal. E a primeira coisa que a gente tem que entender é a gente não julgar. Porque se a gente julgar que não é legal, a gente passa a não olhar mais para isso de uma forma atenta. Ou seja, não importa se eu gosto ou não gosto do espelho, não importa se é bonito ou não o vestido dela, ou a roupa do padre, ou a roupa dele, ou não. Então, cara, a gente é fotógrafo, a gente não está lá para julgar o que é bom, o que não é bom, o que é bonito, o que é feio, o que é legal e o que não é legal. Nós somos fotógrafos. Mas esse noivo, a Henrietta e o Diego, trabalha com vidros a full, entendeu? Ele tem uns vidros muito massos, parada muito louca, ele faz umas coisas muito grandes na empresa dele lá. Então assim, para eles, aquele vidro, esse espelho ali, faz muito sentido. Então o que acontece? Essa foto para eles é muito massa. Porque além de ela ser uma foto legal, com uma história massa, com uma luz massa, com uma composição massa, que todo mundo gosta, o fotógrafo também gosta, para eles tem uma história muito foda. Para eles é ainda mais massa, porque está falando muito deles, está falando muito da vida deles. Então tome cuidado, porque quando a gente julga, a gente está falando sobre a gente. E quando você está fotografando, você não deveria estar falando só sobre você. A gente tem a nossa opinião, não tem como não dar a nossa opinião. Mas a gente deveria estar falando sobre as pessoas das quais a gente está fotografando, tá?